Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quero acolher você neste tempo novo que o Senhor nos concede neste mês de outubro Há alguns dias demos início a estação da primavera A primavera é a estação das surpresas de Deus Que neste mês de outubro o Senhor nos revele surpresas A nós, a nossa família, coração fiel Pelas mãos de Nossa Senhora Música Nesse mês de outubro o querido Papa Francisco convocou a igreja para rezar o Rosário O mês de outubro além de ser um mês onde refletimos sobre o mistério da missão É também o mês do Rosário E aqui a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima E eu quero convocar você Que faz parte da família coração fiel A se dedicar neste mês de outubro De modo especial pela oração do Rosário Nossa Senhora Nossa Senhora em suas aparições insistia a respeito do poder da oração do Rosário Reserve um tempo do seu dia Para que as contas do Rosário passem pelos seus dedos Pode ser no momento em que você se senta Para rezar Mas pode ser também durante o dia Nas suas idas e vindas O Estatuto da Comunidade Coração Fiel reza que Cada um de nós, da comunidade, somos convidados a rezar o Rosário nas idas e vindas Então quando estamos em viagem Sempre levamos o Rosário conosco O Papa fez esse convite porque A igreja está padecendo De ataques Ferozes do inimigo de Deus E nós precisamos clamar A Rainha dos Anjos Nossa Senhora Que interceda pela igreja Interceda por nós E neste mês eu também quero convidar você A rezar o Rosário em favor da obra Coração Fiel Reza por você, reza pela sua família, reza pelas suas situações Mas reza de modo especial E eu quero pedir pela família Coração Fiel Nós precisamos de oração E é na oração que nós fazemos o melhor combate O Papa também disse para rezarmos duas orações Juntamente com o Rosário A oração de invocação de São Miguel São Miguel Acanjo Defendemos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades Exiladas do demônio Ordena-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E os espíritos malignos Que amam para perder os homens O Papa está nos ajudando a enxergar o sobrenatural Nesse mês de outubro Procure enxergar o sobrenatural na sua vida As coisas sobrenaturais São mais reais Do que as coisas naturais Nós estamos rodeados pelo mistério Do sobrenatural O batismo que recebemos Nos faz tempos do Espírito Santo O anjo da guarda Que nos acompanha em todos os instantes E a batalha espiritual que travamos Quando decidimos seguir Jesus Durante este ano Muitas pessoas que começaram Com um propósito bom Não conseguiram continuar Eu quero falar para você Que por acaso falhou Ou está cansado Ou até mesmo pensando em desistir Começa de novo Esse é o mês que as mãos de Nossa Senhora Estão voltadas para você Te convidando a começar de novo Não desista Se você caiu Levanta E se você precisa de ajuda Está aqui o sinal O rosário de Nossa Senhora Rezando a São Miguel Que com a espada As nossas preces As nossas dores As nossas intenções Teus lábios Que com a espada Obrigado pela igreja Obrigado pela igreja Obrigado Pai do céu Porque em Jesus Teu Filho e nosso Senhor Temos acesso às Tuas misericórdias Na potência do Espírito Santo Que o Senhor Que o Senhor esteja em Ti Para Te consolar A Tua frente A Tua frente para Te guiar Atrás de Ti Para Te proteger Sobre Ti Para Te iluminar E ao Teu lado Como Teu amigo Para Te acompanhar Ele envolva o Seu olhar para Ti Te dê força Ânimo Perseverança Te dê a paz E pelas mãos De Nossa Senhora Rainha do Rosário de Fátima Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Nessa primeira sexta-feira Não se esqueça De rezar por mim também